Olá, o meu nome é Heloísa, eu sou aqui de Gravataí, Rio Grande do Sul, região metropolitana. Sou proprietária da empresa Parcolor, uma empresa de fotografia que está no mercado há 24 anos. Então eu já fotografo há 24 anos, comecei com o filme, com o flash frata e depois a transição para o digital. Então hoje a nossa filmagem, fotografia, é tudo com o digital. A minha empresa faz fotos em estúdio e faço também eventos infantil, aniversário de criança e infantil, casamentos, 15 anos. Eu conheci o curso dos Vanasses através das redes sociais do YouTube, me familiarizei muito com os Vanasses, com o Eduardo e com o Gustavo. A plataforma deles é muito simples, muito fácil e prática para assistir às aulas. A didática também é bem compreensível. O curso já começa te dando dicas de como tu se organizar para estudar, para te participar e colher o melhor da plataforma. Começa mostrando as personas, como tu pode fazer a tua persona e entre outras várias dicas e técnicas que te mostram ao longo do curso. Muitas coisas para mim fizeram muito sentido. Apesar de estar no mercado há 24 anos, a gente precisa sempre estar reciclando e se motivando. E isso o curso faz muito bem. Um exemplo do que o curso me trouxe foi a inversão de risco. Eu fiz uma inversão de risco pelo Facebook, marcando as gestantes. A gente fez 13 ensaios a partir dali. Eu fiz parcerias com salões de festa infantil. Eu fui atrás de alguns salões aqui da minha cidade. Levei um PDF falando do meu trabalho, falando de quanto tempo eu sou no mercado. Não fui lá simplesmente vender, e sim mostrar a minha cara e fazer o que os irmãos Vanassi falam, né? TBT, tirar a bunda da cadeira. E isso para mim faz muito sentido. Também fiz uma agenda 2020. Levei em alguns salões de festas que realizam casamentos e festas de 15 anos. Em duas cidades aqui de Gravataí e Cachoeirinha. Fui atrás também, fui cara a cara em cada salão, mostrar o meu trabalho. Cheguei lá não simplesmente para oferecer para uma venda, mas sim para uma conversa e para mostrar, para marcar presença, né? Eu acho que isso faz muita diferença e é muito do que vocês falam. Nos ensaios eu comecei a mostrar foto por foto, a oferecer foto por foto, apesar de ter a plataforma da Album. Mas na parte dos ensaios eu chamo os clientes para o meu escritório no dia seguinte do ensaio. Faço ali um cafezinho, ofereço um chimarrão, para eles terem uma experiência agradável no dia da escolha das fotos. Então isso aumentou também 40% do meu faturamento na parte dos ensaios. No dia do ensaio, no dia mesmo do ensaio externo, eu levo aquela aguinha, que foi dica do Eduardo, numa videoaula dele. Levo também um bolinho no pote, porque eu acredito que o ensaio, além de fotografias, a gente tem que ter uma experiência, mostrar uma experiência agradável para os nossos clientes, né? Então fica aqui a minha dica de compartilhar com vocês que o curso, a plataforma, ela é muito significativa, tanto para fotógrafos que queiram começar na fotografia, porque ela é muito completa e aborda vários assuntos, quanto para fotógrafos mais experientes. Ela é uma injeção de ânimo. Então fica aqui a dica, tá? Muito obrigada. Obrigada.